...2012, enfim, mas parece que tá chegando alguma coisa em equilíbrio atualmente no Brasil. Mas vocês vão fazer uma música que se chama Beleza, que é muito mais legal a gente cantar, porque o reflão diz, que é uma beleza, 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 só beleza, beleza, rock e roll, beleza. ... 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